Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Games Clássicos E hoje vamos de classicão do Mega Drive, beleza? Golden Axe, o primeiro que saiu aqui para o Mega Drive, beleza? Vamos lá aqui no opções, vamos aumentar o life, beleza? Vamos jogar no modo arcade, belezinha? Temos três personagens para escolher O Conan, o Bárbaro, que é como eu chamo ele, tem um anãozinho e tem uma mulher aqui, beleza? Eu vou jogar com o Conan, entre aspas Bora lá Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o joinha, beleza? Não deixa de curtir o vídeo e compartilhar com os amigos, beleza? Bora lá Esse jogo tem basicamente dois comandos, um botão de pulo, um botão de ataque, beleza? E tem um botão que solta a magia Eu não vou usar agora para não gastar, beleza? Bem filho Hum, comecei bem Bora lá Toma Eu gosto de jogar esse jogo pulando, ó Pulando e atacando, eu acho a melhor forma de jogar ele Toma Beleza Ó, esse bichinho aqui, essas poções é o que enche o nosso poder ali Quando o poder tiver topado ali no quarto, significa que nosso poder vai estar o mais forte possível, beleza? Beleza Sai filha, devolve meu cavalinho Beleza Beleza Pra cá Ter o duendezinho agora, para a gente completar o poder Beleza Beleza Esse lado de cima ele tem que descer, desça filho Aí acho que ele não vai descer não Sem bronca Desce Desce filho Desceu, mas foi embora Ah não Toma Toma Pronto, agora vamos Primeiro chefe, hein Primeiro chefe como Falou o Gbis lá no canal dele Parece mesmo com O tio do Will Smith O maluco no pedaço O tio Phil Colocar uma imagem dele aí Pra vocês verem Como realmente parece Vem filho Toma Beleza Eu vou soltar o poderzão aqui Toma Toma Ah que droga Um morreu E o outro morreu Beleza Essa é a primeira fase Primeira fase já foi Sempre entre uma fase e outra A gente acorda aqui no acampamento Com esse bichinho querendo roubar nossos poderes Beleza A gente ataca ele Pra ganhar as poções Vamos lá Essa segunda fase aqui tem uma manhãzinha Vem pra cá Tchau Vai ter mais um Tchau também Tem mais Vem filho Ó já foi Ó já foi E já foi Beleza Só jogar os caras ali no precipício que dá certo Bora lá Eu quero esse pangaré aqui Hum Me deu pangaré Filho Ih droga Toma 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 Beleza Magarezinho Duende Deixar o poder Vai ser importante Beleza Vem acertar ele Com esse Dinossauro aqui Beleza Beleza Vamos matar uma de cada Tentar matar uma de cada vez aqui Ah Sai Ah Que droga Apanhei Mais uma Pelo menos Uma a gente patou Tchau Toma Toma Beleza Au Toma Filho Essas caveirinhas são terríveis Não deixa eu ficar com pangaré Toma 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 Beleza Bom Já era Segunda fase já foi Vai roubar meus poderes Esse duende verde Ele dá life Ó Beleza Recuperei um life ali Ó Especial cheio Vamos embora Toma Beleza Vamos embora Terceira fase Bora lá Bora lá Beleza Beleza Já ficou pra trás Outra também Agora é só matar esse carinha aqui Beleza Pronto Tem que cuidar daqui pra não cair no buraco Beleza Poder aqui já tá cheio Mas eu tenho que matar esse bichinho Beleza Matar essas garotinhas aqui ó Esse dragão ajuda bastante aqui nesse próximo chefe Ó Só ficar aqui ó Vem filho Espera ele vir e você ataca ó Vem Só isso Mais uma Mais uma Mais uma Beleza Aí vai vir outra agora ó Dar uma recuada aqui Pronto Só manter esse ritmo aqui ó Quando ele partir pra cima você ataca Pronto Beleza Ah Perdi Boa Reperei Boa Reperei Tô com o poder cheio Queria um life agora Mas O poder tá de boa Bora filho Toma Que droga velho Matar esses caras Boa Morre Isso Aí Boa Só mais uma Beleza Agora vai vir o chefão ó Vou usar o poder Beleza Vou tentar matar esses carinhas E tentar matar ele agora Beleza Agora com Com esse fogo é bem melhor pra matar esse carinha Pra matar esse carinha na pancada é ruim Tá pela demais Beleza E eu ainda Tô errando o time do fogo aqui Ó Beleza Um dragão é muito bom pra passar esse chef Beleza Vou recuperar dois de life aqui ó Vem filho Bom Recuperei dois de life Tocou todas as vidas ainda Tá muito bem Bora lá Bora lá Quarta fase Beleza Sai filho Beleza Beleza Matar esses carinha aqui na pancadão Toma Vem filho Hum Ainda acertou Morreu Beleza Vamos subir aqui Aqui é aquele mesmo esqueminha ó Fica aqui embaixo Caveirinha vai aparecer ó Toma Tchau Surgiu outra aqui ó Esquiva E Manda ela pro saco Tchau Caiu no buraco Essa daqui Tem que tentar Prender ela aqui ó Ah Apanhei Mantela presa aqui ó Toma Beleza Enchei o especial aqui agora Bora filho Vem O chefe é isso aqui ó Vão vir um monte de sombras aqui Eu vacilei que eu adiantei Era pra ter ficado parado Que aí só vinha uma Beleza Mas peguei um time bom aqui Beleza Não perdi vida ainda Pula Toma 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 Olha quando vem essas caveirinhas miseráveis Ah Perdi uma vida Beleza Primeira vida sem problema Beleza Beleza Show de bola Toma 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 Beleza Toma 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 Eu vou recuperar toda a minha vida agora, ó, me dá o life, bora filho, poderzinho, mais um, beleza, poder full, vamos embora, quinta fase, hein, esse jogo tem um total de oito fases, bora lá, simbora, simbora, e essa fase aqui tem uns buracos que é chato. Chato pra caramba, beleza, tchau cabelinha, ter cuidado aqui, beleza, beleza, eu quero o dragão, sai daqui, ó, preste atenção, vai vir um bichinho aqui, esquiva, tchau, vai vir outro, Esquiva, tchau, morreu, morreu, agora aqui tem que jogar esses carinhos pra lá, ó, beleza, tchau, beleza, Ah, perdi meu dragão, droga, tem que tentar encurralar esses carinhas aqui, ó, morreu, pode tentar pegar esse outro aqui, ó, mais uma, beleza, joga ele no buraco ali e tchau, Fica bem mais fácil, fica bem mais fácil passar, vai ouvir um monte de duende, mas meu life tá cheião, vamos lá, não, filho, droga, Eu acho que eu vou perder uma vida aqui, hein, é, perdi, ah, que droga, errei o golpe, pra matar esse tio Phil aqui é só fazer isso, ó, E esquivar dele, é, lógico, né, beleza, ó, que droga, beleza, ó, que droga, beleza, vem, filho, errei de novo, Toma, ah, que droga, ah, que droga, tô errando muito golpe aqui, velho, toma, filhão, vou matar, tentar matar primeiro essas caveiras e depois eu vou pra o chefe, beleza, ó, pra cá, pra cá, Hum, é, primeiro continue, foi, hein, beleza, ó, beleza, ó, agora aqui é a ter, ó, paciência, que esse bicho apanha pra caramba, esquiva da magia dele, beleza, esquiva, beleza, esquiva da magia, beleza, quem apanha é ele, bora filho, olha a pancada que esse cara aguenta, beleza, aí você pensa, zerei o jogo, não zerou nada, filho, ainda tem duas fases, beleza, bora lá, show, e se essa parte tá cheia de buraco, vai, toma, toma, e toma, beleza, beleza, vai pra cá, as caveiras vão cair, tchau, tem cuidado aqui pra não cair devagar, ó, aparecer alguém, ó, vem pra cá, beleza, cuidado pra caveira não lhe atacar, beleza, morreu, quem vem mais, ó, droga, agora tenta pegar os especiais aqui, tudo caindo no buraco, vamos embora, agora eu tenho que atacar esse bichinho, beleza, vem aqui pra baixo, ó, ahhh, não, caveira maldita, não, toma, beleza, tchau, agora esses dois aqui, ó, esses dois aqui é difícil de jogar pra baixo, já foi, tchau, beleza, agora esse é o chefão filar aqui, ó, fase 8, detalhe, essas caveiras não morrem, esquece elas, tenta bater o máximo que você conseguir nesse carinha aqui, no chefão, e aqui ó aquele apela, bicho, olha o poder que ele solta, às vezes ele mata a gente com um poder só, ó, apela demais, cara, vamos lá, não desisti não, beleza, beleza, ó, ó pra isso, velho, sai a caveirinha, ainda pegou, ahhh, ó, ó esse poder, ó o capelão, meu amigo, a sorte é que eu tenho muito crédito aqui ainda, ó, ó pra isso, velho, muito apelão, boa, aprendi ele aqui ó, no lugar, aê, a morto ser feliz, é isso aí galera, mais um joguinho zerado aqui pro nosso canal, beleza, obrigado aí por todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui, se você não é inscrito se inscreva, deixa o joinha, e não esqueça de compartilhar com o amigo, beleza, vou ficando por aqui, valeu, falou, e aí . . .